Oi. Então, meu povo. Ah, tô gravando. É porque vocês só veem o VS Code. Abram aí o repositório do Arcádio, por favor, na máquina de vocês. Vocês vão lá no 6, que vai ter composições e enumeração. Itreve.com, que a gente escolhe o Arcádio. Composições e enumeração. Agora a gente vai ver o primeiro, como se fosse modelo, um modelo pronto de como utilizar as coisas que a gente aprendeu para conseguir um resultado. A ideia seria conseguir criar classes com objetos estáticos, ou seria tipo enumerações. Então, abram aí o Arcádio. Vocês vão ver o porquinho, o junk food e o tarifas. O porquinho, o junk food e o tarifas. Vou baixar aqui o porquinho para a gente ler ele aqui na... TK, DAU, POO, 007, que é o porquinho, não, 017. Vou baixar o porquitio. Então, vamos lá. Ah, você não enxerga as mesmas coisas que eu enxergo, não, aqui. Abre... Abre... Vou precisar que me ajude. Abre o Ritme, por favor. Não tem 100% a mesma... Vem para cá, fecha o terminal e deixa no Ritme. Ele não fecha automático. É, vai. Não é só pegar o mouse e fechar aqui o terminal. Pronto, fechei esse negócio. Ok, a gente vai ter que ler aqui, tá? Então, qual é a ideia aqui? Não... Abre aqui o diagrama de classes. Não, tu consegue abrir o markdown? Consegue. É aqui nesse computador? É. Acho que eu faço a intenção. Tem que passar a intenção? Eu uso o CESA para poder mostrar. Porcaria. Aí vocês podem abrir no computador de vocês. Vocês já estão no porquinho? Pronto. Vamos lá para... Hã? Certo. Aqui, foca o participante. Seguir participante. Ué. Eu pedi a atenção. Eu quero mostrar a figurinha. Só que ele não segue, né? A figurinha. Ok, vocês vão ter que abrir aí e olhar o diagrama de classes. Vamos lá. Eu estou olhando aqui no meu computador. Espero que vocês estejam olhando aí também no computador de vocês. O diagrama de classes, a gente tem moedas, que seriam os coins, os itens e o porquinho, onde a gente vai colocar moedas e itens. Quanto vocês eram pequenos, vocês tiveram um pouquinho já? Aquele de um buraco nas portas, que você joga as moedinhas e... É, um cofre, né? E você coloca moedas, você coloca anotação, você coloca qualquer coisa ali, né? E na teoria é para você ter que quebrar para conseguir pegar de volta. Então, o que você botou lá dentro, vai ficar sacudindo aqui, tentando catar. Dá para tirar de várias formas, certo? Então, assim, a ideia aqui é implementar o nosso porquinho. Só que... Deixa eu pegar aqui... É estranho vocês não poderem ver o diagrama. Ok. Só que... Peraí, como é que eu paro esse negócio? Sai, sai. Ah, vai sair sozinho. Só que eu queria trabalhar o conceito de enumeração. Oi. Oi. Só que eu usasse o... É porque assim, aí está mostrando o meu VS Code que está compartilhado para lá. Só mostra o VS Code. Não mostra o... As outras coisas. Será que no Replic ele mostraria? Dá para compartilhar o Replic também, né? Vocês já usaram a sessão compartilhada no Replic? Não? Tá bom que a gente testa agora. Vou copiar o link e colocar lá na rapadura. Vamos ver se dá certo aqui. Copiei o link e coloquei lá no doodepad.com.br Vamos ver se esse negócio funciona. O meu auxiliar tem vídeo, o que é isso? O meu auxiliar tem vídeo, o que é isso? Eu vou... Esse computador está muito bem. Tem que ser uma... Aqui bem a gente vai dar uma vez. Ai, sai, sai. O meu auxiliar tem vídeo. O meu auxiliar tem vídeo. O meu auxiliar tem vídeo. E escolhe o que é, ó. Ah, sou um rio. O meu auxiliar tem vídeo. Vamos lá, eu só preciso fazer a explicação e a motivação e depois a gente vai focar. Vamos focar aqui. O que é o meu problema? O meu problema é que às vezes nós precisamos restringir as opções. A gente precisa de alguma forma restringir e validar as opções. Então, por exemplo, quando você compra, quando você vai lá numa loja e vai pedir um tamanho de roupa, as opções então é P, PP, M, G, GG, que tipo de variável é essa? É um string? É um telho? É um pôr, é um pôr, é um pílpico. É um chave, é um string. Então, assim, a gente começa a fazer um monte de acolhamento para tentar converter isso em algo que seja manipulado. no dia das semanas, o quê? Se você não precisar com quem deseja, a gente sabe também, é string. E se por acaso você coloca para receber como string, a pessoa escreveu segunda com mais ou menos o que você esperava com mais ou menos o que você esperava. Ele vai entender? Aí você começa a ter quase um monte de manobra. A mesma coisa quando a gente está pensando em moedas. Aí a gente tem moedas de 5 centavos, moedas de 10 centavos, de 50 e de 1 real. Que tipo de variável é essa? Eu não vou receber a moeda. Eu vou receber o valor em centavos. Só que o valor em centavos é uma moeda. Já são valores. Não são valores. Não pode ser. Eu vou te dar aqui 26 centavos. Existe isso. Então às vezes você precisa e quer restringir de forma legível. Não apenas se restringir ou validar. Mas restringir em vez de forma de forma legível as opções que a pessoa tem para escolher. Então, por exemplo, quando você quer receber a variável, você quer ter uma variável chamada dia da semana. Uma variável chamada tamanho de roupa. Uma variável chamada moeda. Então você começa a criar tipos e definir que esses tipos só tem um punhado de valores altos. Para a moeda você só vai ter 1 real, 50, 25, 10 e 5 só. Então você tem outra opção de valor por moeda. Você não sabe qual aguarda que está passando. Para o dia da semana você só vai ter 2, 20 e 5, 20 ou seja. Para o trabalho. Para o trabalho. Para o descansar. Você tem sete no dia da semana. Então o que a gente vai fazer aqui é começar a... Muito obrigado, querido. Pode voltar para o seu lugar. Aí você volta lá para o... Eu não fiz nada. Só vou tirar a cara do fogo. 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 Olha a figurinha. Mais só um pouquinho. Pronto. Então assim... As linguagens vão ter diferentes formas de fazer esse processo de restrição de valores. Então eu vou... Agora volta para o replete. Então eu vou começar aqui do mais... Do replete. Não, desculpa. Do VS Code. Perdão. Pronto. Então agora eu vou começar do mais simples de todos e a gente vai evoluindo em conceito. O mais simples de todos... Porque vamos entender qual é o meu problema. Não tem como você tirar esse da vicena. Pronto. Sumiu. Então vamos entender qual é o meu problema. Eu gostaria de escrever uma função com esse formato aqui. Boleano está trabalhando. que vai passar o dia da semana, dia e o horário. E a hora que vai ser 20 horas. Então dado o dia da semana e a hora eu quero que a pessoa trabalhe. Eu quero que essa função me diga se ele está trabalhando ou não está trabalhando. Então o primeiro problema que eu tenho que foi o que a gente compartilhou agora é como é que eu escrevo um dia da semana. Eu poderia escrever como inteiro? Poderia. Mas aí o domingo vai ser o 1? É o mais lógico, né? Tudo bem. E se eu estivesse tentando fazer uma compra? Void comprar. o tamanho da roupa seria um string mpg um número. Então assim, a gente começa a fazer ajustes e adaptações e gambiarras que deixam o nosso código ilegível e difícil de validar. Então o que a gente pode fazer? A gente cria uma enumeração. Então eu vou chamar de dia da semana dia. E aí enumeração criada. Daqui a pouco a gente cria isso daqui, tá? Eu poderia fazer coisas como se o dia for igual a segunda ou terça ou quarta ou quinta ou sexta e aí para criar essa variável eu crio assim enumeração dia da semana pode assumir esses valores. Então o meu dia da semana pode assumir esses valores. por exemplo se eu estivesse pensando em moedas as minhas moedas vão ser seja bem-vinda as minhas moedas vão ser a moeda de cinco a moeda de dez a moeda de cinquenta a moeda de um real e aí quando eu precisar lidar com esses dados o meu mouse não mexe quando eu mexo aqui eu fico mexendo freneticamente o mouse pensando que é lag mas o mouse não mexe não então quando eu preciso lidar com esses valores eu posso escrevê-lo diretamente se dia se dia foi igual a segunda ou dia igual a terça ou dia igual a quarta não está fez se dia foi igual a domingo então retorna falso qual qual outro caso que a pessoa também não está trabalhando se dia foi igual a sábado e hora for maior do que doze faz conta que ele trabalha e hora for ele trabalha de oito às doze oi é verdade muito obrigado não não existe não é lenda se hora for maior do que doze ou hora for menor do que oito se isso acontecer então ele não está trabalhando fora isso retorna true tá então assim qual é a vantagem de trabalhar com a numerações fica mais legível o processo de escrita de código segundo os parâmetros também a descrição dos parâmetros é melhor eu entendo com clareza o que é que eu estou recebendo e no código não fica o teu processo de validação é mais claro porque você não precisa validar se essa variável que você está recebendo é um dia válido porque se foi criado um dia é um dia porque a quantidade de dias que existem é limitada é só segunda terça quarta quinta sexta sábado ou domingo tá na prática a gente usa numerações o tempo todo deixa eu pegar aqui por exemplo o código lá que vocês usam pra pra rodar os testes do mudo vamos ver aqui quantas vezes eu acho a numerações aqui primeira vez que eu usei a numeração foi pra definir ué por que que não abriu abriu primeira vez que eu usei a numeração foi pra definir quais as cores que eu quero que sejam válidas pra eu desenhar então toda vez que eu preciso de escolher uma cor eu trabalho pego a numeração de cores outra vez foi pra definir os possíveis resultados de uma execução não testado deu sucesso erro de compilação saída errada ou erro de execução deixa eu pegar outro exemplo aqui pra verificar se era se o modo do dif era pra mostrar o primeiro teste ou não mostrar o teste se o identificador da questão era pra ser markdown tiio qualquer um desses então toda vez que a gente precisa restringir as opções e quer que isso se torne legível no código a numeração resolve e ajuda muito então por exemplo quando você precisa de uma cor você passa uma cor e você puxa a cor lá daquela numeração e por aí vai vamos agora para as diferenciações de linguagem para linguagem no C++ a numeração do jeito que ela vem do C nativa ela é só um inteiro então isso daqui vocês estão vendo aqui é um inteiro normalmente você pode escolher onde ele vai começar então por exemplo eu poderia dizer que começa no domingo e o domingo vai começar sendo o 1 então segunda-feira vai ser o 2 terça-feira vai ter o 3 quarta-feira 4 quinta sábado então as minhas enumerações elas só fazem é uma um açúcar sintático para que eu trabalhe com inteiros mas de forma legível então por exemplo quando vocês vão lá trabalhar com teclas que code as teclas são enumerações enumeração e keys e aí você vai ter lá que tem a tecla A o B o C o Up o Down e por aí vai vamos lá então você vai ter que eles são números em você vai ter que eles são números em C eles são números em C++ eles são números em JavaScript só que tem como transformá-los em classes classes que já tem valores pré-estabelecidos esse é o padrão do Java quando a gente está lá no Java pode voltar para o porquinho por favor volta para o porquinho volta para o para o site teste funciona o de tab pronto desce 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 sobe sobe abre ali o solver.java pronto aumenta um pouquinho a letra por favor então em Java as enumerações elas são classes como qualquer outras classes abaixa um pouquinho você tem os atributos privados você tem os construtores você tem os métodos você tem tudo que uma classe normal tem o que é que tem de diferença a diferença é que todos os teus valores possíveis para essa classe já são criados de partida agora sobe para o começo não ali para o comecinho todos os possíveis valores das moedas já são o objeto moeda de 10 o objeto moeda de 25 o objeto moeda de 50 o objeto moeda de 100 agora a gente vai começar a usar tudo que a gente viu de público privado construtor e tal vocês lembram que o construtor é invocado quando? quando é que o construtor é chamado quando o objeto é criado ok eu não quero que os objetos sejam criados em qualquer momento ou por outras pessoas por outras classes por outras entidades então o meu construtor que sempre era público desce um pouquinho agora ele vai ser o que? acho o construtor aí está aqui private coin está vendo que o meu construtor é privado aquilo que é privado só quem pode utilizar é quem? a classe a própria classe então nós temos entenda uma classe chamada moeda que só ela pode criar moedas porque o construtor é privado bora lá vamos aqui para o nosso quebra-cabeça eu tenho uma classe com métodos privados o que é privado só a classe pode utilizar eu coloquei o construtor como privado então só a classe pode utilizar o construtor ué qual é a lógica de eu ter uma classe um construtor que só a classe pode utilizar ali em cima só a classe vai criar as moedas está vendo as moedinhas ali em cima C10 625 C50 a classe já vai criar na hora da inicialização as moedas que existem e só vão existir essas moedas para sempre ninguém vai poder criar novos valores de moedas se tivesse que criar deveria ser aí dentro então agora desce lá embaixo para mim todo o resto da todo o resto da enumeração é igual lá para mim lá embaixo lá embaixo lá embaixo lá embaixo lá embaixo ok sobe um pouquinho então vamos lá vai ali para a linha sublinha a linha 117 por favor é ok então se a pessoa digitar adicionar moeda eu preciso colocar uma moeda dentro do porquinho olha ali pig.adicionar moeda de onde é que eu vou tirar a moeda de 10 centavos de onde onde é que ela está vinculada no coin coin com c maiúsculo é o objeto ou é a classe a classe então meu objeto c10 ele está vinculado a classe tá então vamos lá que isso daqui é a ideia de trabalhar um quebra cabeça eu tenho um atributo que é estático na verdade as moedas os objetos são estáticos e eles estão vinculados às classes então recapitulando até agora a gente criava uma classe um carro um pula-pula uma criança ou sei lá o que e podia criar quantos objetos nós quiséssemos dessa classe com quais os valores que nós quiséssemos agora não agora a própria classe de partida já cria todos os objetos que são válidos e esses objetos são imutáveis quem quiser utilizar vai utilizar esses objetos qual é a vantagem disso sempre que eu precisar receber uma moeda eu peço uma moeda e eu tenho certeza que essa moeda foi criada de acordo com os parâmetros que estão lá na classe vamos seguindo estamos de boa vamos oi já tem os arquivos lá você só faz escolher a mesma coisa que as moedas já existem você não vai criá-las você vai só escolhê-las a mesma coisa no jogo da enumeração lá das cores quando eu queria fazer uma pintura aquelas pinturas que vocês veem lá no TK eu não preciso criar a cor amarela a cor já está definida eu preciso só escolher a cor que já está definida todas as cores com as quais eu posso trabalhar ali naquele exemplo já foram definidas azul verde então naquele exemplo eu só faço ir em color.blue então eu vou trabalhar com a cor azul que está definida dentro de color a mesma coisa que eu não vou criar a moeda eu não vou dar o valor para a moeda eu vou pegar o objeto que já existe e que está vinculado lá na classe coin volta o nível agora do teu exemplo, sobe o nível para a gente ver o teu exemplo de enumeração não, para tu voltar ali em cima daquele botãozinho de voltar vai para tarifas não, volta mais outro nível desce um pouquinho vai aqui, clica em tarifas vai lá para o desenho diminui um pouquinho o zoom para ficar melhor de ver ok quando a gente vai fazer uma operação bancária essa operação pode ser saque, depósito, transferência sei lá abertura de conta e tudo mais você poderia colocar isso como uma string para simplificar? Poderia mas como o nosso objetivo é trabalhar as enumerações? Desce mais um pouquinho agora uma outra forma é definir que o rótulo da tua operação já é bem definido e só pode ser alguma dessas cinco opções ou a tua operação é um saque ou é uma taxa ou é um estorno ou é um estorno ou é um depósito ok? Outro exemplo de uso de enumerações então vamos construir agora vamos construir agora o nosso pode voltar lá para o verso code então vamos lá nossa ideia aqui é trabalhar num jogo de quebra cabeça então meu objetivo é criar uma classe e já definir para ela todos os valores que elas podem assumir então eu vou fazer lá com as moedas então eu vou fazer aqui uma classe moeda então de partida você não precisa criar os objetos você poderia criar não tem isso aqui não você poderia criar a sua classe como se ela suportasse qualquer valor e depois você restringe só para aqueles valores que você quer então a minha moeda ela tem um valor a minha moeda ela tem um pois é que ela tem um nome e a minha moeda ela tem um tamanho então para criar a moeda eu vou criar aqui o meu construtor e passar todos os meus valores valor nome e tamanho ok? e agora eu vou fazer com que isso daqui seja privado já é por default e o meu construtor vai ser público agora eu vou fazer aqui os meus gets get valor get nome get tamanho e vou fazer aqui o meu método toString moeda valor nome tamanho vou botar aqui dois pontos valor nome tamanho então eu tenho uma classe normal como qualquer classe eu posso pegar essa classe vir aqui na main e criar a moeda que eu quiser int main e vou criar uma moeda de 25 centavos m25 o nome vai ser de 25 centavos eu botei o o nome como double ninguém me avisou povo otário professor eu quero é que o senhor se ferre ao vivo tá bom o que aí vem me soltar o valor e no tamanho de uma que eles assim vai valor se você me mandar a moeda ah sim aqui mas assim ah entendi porque aqui como eu obrigatoriamente vou receber os valores não tem perigo deles ficarem sem nada não mas obrigatoriamente eles tem que receber aqui eu tenho que inicializar de alguma forma então não existe opcional aqui todos eles tem que ser passados então todos eles vão ser preenchidos entendi o que você quer você quer fazer assim tudo bem tudo bem então o tamanho é vazio ok então retornar nome ao string e tamanho ok criei uma moeda de 25 o nome dela é m25 e o tamanho dela é 1,75 de centímetros agora eu posso imprimir a minha moedinha stdc alt m25.str aqui a minha moeda ah tá foi o erro aqui né mostra abre aí o teu dá um ctrl j aí é porque ele não sincroniza abrir e fechar a tela fecha a tela ctrl j tudo bem ctrl j ok então primeiro passo feito eu tenho como criar moedas passo 2 eu vou impedir eu vou já definir quais as moedas que eu quero foco 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 eu vou definir quais as moedas que eu quero e vou utilizar o construtor para construí-las então a partir de agora o meu construtor vai ser privado ver o que agora eu tirei o public e as minhas moedas que eu quero os objetos eles tem que ser públicos porque as pessoas vão poder utilizar esses objetos então vamos lá o construtor é privado mas os objetos são públicos porque os objetos que eu criar tem que ser utilizados invisíveis fora da classe então eu vou criar aqui a minha moeda de 5 centavos tudo bem a minha moeda de 5 centavos ela tem que ser imutável e pertencente a classe ela tem que ser imutável porque ela não vai mudar e ela tem que ser pertencente a classe se ela é imutável ela é construtor se ela pertence a classe ela é estática oi não entendi que assunto de ontem ah sim público e privado então vamos lá a nossa moeda de 5 centavos ela é imutável ela é pertencente a classe e ela é uma moeda tudo bem então eu acabei de criar uma moeda de 5 centavos no C++ ela não pode ser inicializada aqui dentro do corpinho da classe ela tem que ser inicializada aqui fora isso é uma questão uma situação da linguagem então eu vou inicializá-la aqui fora a minha moeda de 5 centavos da classe moeda ela tem o valor de 5 centavos o texto dela é M5 e o e o tamanho dela é 1,5 sei lá e assim eu poderia fazer com todos os outros objetos então aqui vamos pro de 10 centavos vamos pro de 25 centavos 50 centavos 100 centavos e aqui eu vou inicializar todos eles como isso é um recurso que não depende de linguagem talvez a linguagem tenha facilitadores como o Java tem talvez não como por exemplo o JavaScript não tem mas isso é uma técnica que depende da linguagem é um modelo só pra explicar como é que como é que a gente poderia utilizar variáveis estáticas constantes abre volta lá pro exemplo vai lá no porquinho e volta pro porquinho e abre o código em TypeScript pra o pessoal ver a diferença aumenta aí um pouquinho aumenta vamos aqui ver o exemplo de como seria em TypeScript só pra vocês verem a diferença a moeda de 10 centavos é estática e pública e aí eu tô criando ela onde? tá lá em cima do eu tô criando ela dentro da classe vê que logicamente é a mesma ideia tô criando um objeto estático público que tá dentro da classe e o construtor de moeda é de que tipo aí? público ou privado? ali ó a linha 12 construtor é privado tá? então isso é o que a gente chama de padrão assim é uma forma simplificada de falar de padrões de projeto um padrão é uma forma de utilizar os recursos de orientação a objetos pra conseguir um resultado você tem muitos padrões e normalmente quando você vai fazer qualquer tipo de código mais complexo os códigos são junções desses padrões ah você quer criar uma classe que obrigatoriamente só tem um objeto no sistema todo vou dar um outro exemplo aqui tá certo? outro exemplo de padrão de projeto você quer uma volta pro VS Code por favor você tem uma classe tal coisa e a tua classe tal coisa precisa de uma restrição deve ser impossível criar dois objetos disso daqui pro sistema por quê? porque você precisa de um ponto sei lá de referência um ponto central um servidor alguma coisa então isso daqui é o que em padrão de projeto a gente chamaria de um singleton é uma classe que eu vou forçar que só exista uma dela no sistema e da mesma forma que a gente fez aqui a nossa entenda o nosso quebra-cabeça pra montar uma enumeração a gente também existe um quebra-cabeça pra montar um singleton e ele tem esse corpinho aqui eu tenho uma instância ou seja o único elemento que vai existir essa instância não é não são vários objetos ela é estática ou seja ela está presa a classe e aí eu teria um método getInstance perfeito e aí eu teria um getInstance ou seja sempre que a pessoa quisesse pegar essa coisa ela chamaria esse método aqui ei me devolva a coisa olha como é que é a lógica do método ué se essa coisa ainda não existe o que é que eu vou fazer eu vou criar a coisa se essa coisa já existe eu vou apenas retornar a coisa que existe ah professor isso daí é uma gambiarra não isso é um padrão padrões são gambiarras bem estabelecidas e esse daqui por acaso se chama singleton aí você vai ter a mesma coisa pra vários e vários e vários e vários padrões ah eu quero fazer eu queria fazer de uma forma que eu pudesse passar os comandos e eu pudesse desfazer os comandos ué é um padrão command pra cada ação você tem você vincula um método correspondente pra desfazer essa ação como se fosse um ctrl z aí eu queria sem botão é um padrão sim aí quando vocês forem fazer eu acho que vocês não tem é qual é a disciplina que a gente vê isso é a disciplina depois de o não é a ps é esqueci sessão de que curso é se o pessoal de S com certeza vai ver eu esqueci o nome da disciplina agora mas é quando vocês estiverem lá fazendo ela que as coisas que vocês aprenderam em O começam a se encaixar aqui eu vou fazer mandar uma função lambda e aí eu preciso fazer de um jeito eu vou fazer um decorator eu vou fazer um compositor eu vou fazer isso aquilo aquilo outro e aí você entende que as ferramentas que você aprendeu aqui elas vão se encaixando de forma a criar modelos aí eu dei só um instante por que que os modelos são importantes porque quando a pessoa for pegar o teu código você for pegar um código de alguém e você sabe e por exemplo você lê na definição que tal classe é um singleton vai ser opa eu já entendo como é que esse negócio funciona essa classe ela só tem uma eu vou procurar aqui um método getInstance e ele força só existe uma classe usando esse modelo aqui se você chega no outro canto e percebe que da mesma forma como a gente acabou de ver a numeração que aquilo é numeração ok isso daqui está registrado aqui ou então se você percebe que isso é um decorator cadê a interface a interface está aqui em algum lugar da interface eu vou adicionando camadas em em novas e por aí vai entendeu então assim as ferramentas que a gente aprende aqui elas vão se encaixar em modelos para fazer as coisas funcionarem diz é horrível não estou dizendo que ele presta não estou dizendo que ele existe entendeu a própria orientação ao objeto herança que é uma coisa que eu deixo assim mais quando passa do final de semestre tem muita gente que argumenta que herança é uma porcaria que só deve ser utilizado em casos muito específicos porque ele cria uma relação muito grande entre as classes é muito melhor você trabalhar com composição então assim por isso que eu digo não é porque as ferramentas existem que elas devem ser utilizadas de qualquer forma ou em qualquer situação cada ferramenta vai casar com seu determinado problema com o projeto que você está trabalhando então normalmente quando você chega no projeto já existe aquilo ali qual é a melhor coisa que você pode fazer você quer trabalhar ou gosta de uma área específica ao invés de sair na doida exemplo eu queria ir para trabalhar com jogos quem era que queria trabalhar com jogos que agora está com sono pronto exato o cara quer trabalhar com jogos existem na internet várias lives e assim se vocês tiverem curiosidade de pessoas que fazem aquele projeto do zero até completar seja um site seja um jogo de plataforma ou sei lá um RPG ou o que então na hora que vocês pegarem aquilo ali vocês já vão ver em prática a aplicação de um monte de projeto ah caramba por exemplo uma vez eu vi o cara fazia vocês já jogaram um daqueles joguinhos que fica na vizinha e aí fica várias esferazinhas rodando a navezinha como se fosse os power-ups que faziam rodando e aí eu vi uma vez o cara construindo um daqueles e aí sabe o que o cara usava para manter? árvores ele fazia um esquema de árvores onde a posição de cada elemento na tela era calculada a partir da posição que ele estava vinculado então sei lá tinha uma nave e em cima da nave você tinha as esferazinhas rodando e em cada esferazinha você tinha sei lá uma animação uma coisa então as animações estavam vinculadas as esferas que estavam vinculadas à árvore à nave e aí ele usava um esquema de árvore para fazer com que tudo tivesse suas posições calculadas ah, não quer imaginar nisso então você vai para um jogo você vai poxa quando eu vou construir o meu jogo mas eu vou utilizar esse modelo de componentes aqui então os meus componentes que vão definir as peças as ferramentas vai ser feito dessa forma e aí você começa a se identificar ao invés de ter que criar as coisas do zero porque cada cada área vai ter os seus padrões e os seus modelos que funcionam melhor e antes de ser disruptivo de criar uma coisa que ninguém nunca inventou é útil que você entenda o que é que já existe e o que é que funciona bem ok? então vamos lá estou aqui nas enumerações pronto terminei as enumerações só precisei de alguns minutos quando vocês forem fazer o porquinho tá? volta para o site por favor o porquinho não volta para a descrição o porquinho ele é para semana que vem tá? vou colocar duas atividades só para a semana que vem e o porquinho eu vou pedir que vocês comecem agora usar o tempo de sala que eu aproveito e consigo passar nos computadores e ajudar algumas pessoas vamos só dar uma visão geral da lógica se vocês soubessem a quantidade de gente que faz errado porque não lê a atividade ou não lê direito é assim absurda ah professor eu entendi outra coisa é porque não leu direito então eu vou ler aqui com vocês tá? então vamos lá nosso objetivo é gerenciar um porquinho vocês vão trabalhar com as enumerações mesmo que vocês não estejam criando ela diretamente o nosso porquinho ele vai guardar pode ir para a figurinha por favor pronto o nosso desce mais o nosso porquinho ele vai guardar a tá ali um array de texto e o resultado das moedas esse porquinho é a preparação para o cofre que é uma atividade de herança um pouquinho mais na frente então aqui a gente tenta lidar razoavelmente simples com as informações toda vez que a moeda cai no porco você vai pegar o valor da moeda e adicionar no valor total do porco e vai pegar o volume da moeda e adicionar no volume total do porco e a moeda logicamente ela some você não vai precisar ficar guardando como um vetor de moedas se você quiser você poderia mas o que importa para a gente é o valor total e além das moedas você também pode colocar itens você pode pegar lá o seu anel de casamento de ouro e colocar dentro do cofre você pode pegar lá a figurinha a figurinha premiada e colocar dentro do cofre e aí o teu cofre vai guardar essas duas coisas como a gente não tem e não quer usar herança ainda ele vai guardar em variáveis diferentes os itens vão ficar na lista de itens e os e as moedas vão ficar guardadas como apenas volume valor volume e valor só que você vai receber os elementos sobe um pouquinho agora você vai receber os elementos como moeda e como item mas você não vai guardá-los como moeda e como item ah professor eu queria adaptar eu quero guardar um vetor de moedas e um vetor de item pode fazer se quiser mas não precisa a ideia é só pegar o elemento que você está recebendo entender a informação que tem nele e ir enchendo o cofre ou seja o volume do cofre vai aumentando até o ponto que não cabe mais nada no cofre e aí quando não cabe mais nada no cofre você não vai poder nem colocar a moeda na item vamos ver aqui os métodos aqui embaixo um pouquinho não tá de métodos a gente tem adicionar moeda que recebe uma moeda adicionar item que recebe um item inicializar um porco que você já vai definir o volume máximo do que cabe no porco abstraia o que seria o volume é sei lá centímetros cúbicos não interessa é o que cabe no porco tá aí você tem algumas opções pra conseguir pegar as moedas e pegar os itens primeiro você tem que quebrar o porco você não quebrar o porco você não pode pegar quando você quebrar o porco e pegar as moedas as moedas tem que sumir de dentro do porco a mesma coisa pros itens vamos pros exemplos de uso agora desce um pouquinho não pros exemplos pros exemplos sobe um pouquinho por favor não aumenta tá tá sucesso vamos lá então esse nit 20 cria um porquinho que cabe em 20 unidades se eu mandar mostrar o que tem no porco vai dizer que o porco não tem nenhum item nenhum valor tá com zero de 20 unidades e não está quebrado tá em cima da linha dali ó na primeira se eu inserir uma moeda de 10 centavos ele vai ter 10 centavos de dinheiro e vai ocupar um de 20 e aí a gente vai se a gente inserir uma moeda de 50 centavos sobe mais um pouquinho ele já vai ocupar isso daí de memória memória não de espaço e vai ter 60 centavos agora eu vou colocar um item se eu colocar ouro uma peça de ouro que que ocupa 3 espaços o que era 4 vai pra 7 e na minha lista de elementos eu tenho ouro e por aí vai enquanto eu vou enchendo um pouquinho vai descendo até o momento que eu tento pegar os meus itens só que eu não posso pegar se o porco não tiver não tiver quebrado perfeito e eu nem posso pegar as moedas se ele não tiver quebrado vamos descer mais um pouquinho se eu quebrar o porquinho aí sim eu posso pegar os itens vai subindo tá ali no meu método pegar itens lá embaixo não, lá embaixo e aí se eu pegar os itens ele vai me retornar os itens que existem e se eu mandar mostrar o que é que tem no porco o porco agora não tem mais os itens porque eu peguei e o status dele vai para quebrado e aí na hora que eu quebro o volume não faz mais sentido né porque tá quebrado e aí eu também não posso mais inserir moedas num porco que tá quebrado então eu não posso mais inserir moedas e aí por aí vai né e aí depois eu posso pegar as moedas então essa daqui é a atividade do porquinho ela não é uma atividade difícil mas é uma atividade que exige atenção porque tem todos esses pequenos detalhes só lembrando a atividade a disciplina de orientação objeto ela não é para ser difícil é para ser disciplina de muita prática básica para você conseguir pegar os fundamentos por isso que a gente repete muitas vezes as mesmas coisas as mesmas lógicas os mesmos esfielses a compreensão da relação entre uma classe com os métodos dos objetos as interações e tal beleza depois que a gente aprender herança aí volta agora volta um nível não volta para antes para todas as atividades pronto desce depois que a gente aprender herança a gente vai fazer a atividade do cofre tá aí ó é a mesma atividade do porco só que agora eu vou utilizar vou utilizar outros artifícios para eu conseguir manipular moedas e itens como se fossem a mesma coisa coisas que valem algo então tanto a moeda como o item ele tem um rótulo tanto a moeda como o item ele tem um valor e tanto a moeda como o item tem um volume são elementos diferentes mas que se comportam de forma parecida então agora você pode guardar uma rede de elementos que são valiosos e você pode manipular esses elementos independente de se são moedas ou se são itens entendeu então esse porquinho aí a gente vai fazer daqui a umas duas três semanas depois que a gente trabalhar o conceito de herança sucesso meu povo então comecem aí a fazer o porquinho bora começar em sala hoje